Olha o trem, vai ver, vai ver, bonito, bonito. A sua é melhor. Eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar ele. O que lembrar? Não. Lembrar um violão. Bem-vindo, porque minha mãe chamou a bem-vinda e ela pegou, acho que gostou do nome e colocou meu nome de bem-vindo. Só que em todo lugar que eu chego hoje, eu me apresento e falo prazer, bem-vindo. As pessoas falam obrigado. Eu falo não é obrigada, que meu nome é bem-vindo. É só risada. Eu sou caipira do mato, sou caboculato e não levo a raiz. Tenho a pele queimada, a essência entranhada da flor do nariz. E eu fui muito bem-vindo em Votorantique. Foi aqui em Votorantique que eu conheci a minha cara a metade, a dona Benedita, que por sinal tem o B no nome também. E eu tenho muita sorte em Votorantique de conviver com essas pessoas aqui. É uma história. Porque tem muita história. Tem muita história. Música A primeira e a outra tocou a segunda. A primeira tocou dobrado e nós tocamos não dobrados. Só que a banda, o gerente da fábrica, acabou com a banda. Porque ficou uma vergonha. A banda com 50 músicos e nós com 12 tocamos dobrados certinho. Aqui era onde passava o trenzinho, o boi para ir para o matador. Olha essa rota de madeira. Era só terra aqui. Antigamente era diferente. Põhava a sacolinha de pão ali, ali ficava. Agora põe para ver o que você acha. O que você acha? Em vista do negócio que só maconheira que tem. Olha só de madeira, carroça. Depois de ferro, 64. 64. Foi desmembrado, o torcedor de Chorocaba. Aí tinha aqui o bondinho que fazia o sertão aqui da Jardim Bolaque ali. Certo? Fazia Santeleno, Chorocaba. Não, não, não. Vamos dar essa fracinha lá. Tem uma história do senhor que tinha um boi muito manso, sabe? Então ele trabalhava perto da cidade. E sempre que ele ia trabalhar, ele levava o boi com ele amarrado em uma corda, sabe? Então trabalhando lá e o boi passando perto dele. Então ele passou um bonitão lá de gravata lá e perguntou para ele. Ô furano, que horas são, né? Logo da manhã, né? Aí disse que ele pegou, afastou o saco do boi assim, né? Falou, são tantas horas de manhã, né? Aí tudo bem, né? Então aquele, o senhor foi embora, né? À tarde, o cara passou de novo lá. Falou, ô fulano, que horas são? Ele pegou, afastou o saco do boi assim, né? Falou, ué, tá hora, né? E o cara falou, poxa vida, mas eu passei de manhã aqui, perguntei para o senhor que hora que era, o senhor afastou o saco do boi e falou a hora para mim. Olhando o meu relógio, estava certo com o meu relógio. E agora passou o dia inteiro, perguntei para o senhor de novo, o senhor afastou o saco do boi e falou a hora de novo, e está certo com o meu relógio de novo? Como é que o senhor sabe? Não, é que eu afastando o saco do boi, eu chego o relógio da igreja, né? Uma vez eu fui em um campeonato, Léa-Tuba, aí nesse campeonato até acabei, tipo, fiquei, me empolguei lá, não passei para o final nada, aí fiquei assistindo até o final, aí na hora de voltar eu tinha que vir para Itu, e Itu para Sorocaba, num domingo. Aí eu cheguei em Itu, eu perdi o busão, eu tive que dormir na rua, tudo, tipo, até amanhecer para eu pegar o primeiro ônibus, outro dia para vir para cá. Aí, nessa ainda eu fui mal abençoado, porque ainda acabei, tipo, ganhando o Marmitex para os caras que serve morador de rua, tipo, aí dormiu bem, tranquilo, amanheceu o dia, acordei e fui embora, mas, tipo, eu só gostaria de dizer o seguinte, deixa nós em paz. Se vocês não podem nos ajudar, deixe a gente, se cegado no nosso canto, que Deus, Deus, que é o maior, nos ajuda. Então, deixa a gente em paz. Isso, deixa nós fazer a nossa comida. Em paz. Nós não estamos aprontando, não estamos usando droga aí. Graças a Deus. A única droga que nós estamos usando é pinga. A cachaça. É pinga. Pensei que fosse mais forte que esse amor, a minha paixão. Eu não sou teu, não. Sou teu. É nada. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passa o tempo. Passa o tempo, não. Eu esqueço de te amar. Ui. Ui. Agora aquela uma. Vai. Bacarama. Bacarama. Eu acho que tem uns que dá pra ver pelo olhar, assim, que são sinceros, que não fazem mal, mas tem outros que já têm maldade, que têm outras intenções, por exemplo, vai pedir esmola, mas estão bêbados, estão, sabe? Dá pra ver que são mais perigosos, assim, mas... Te amo, mas vim, vou fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Viola é maravilhosa, né? Como já disse, não vejo a hora. A gente trabalha a semana inteira, aí chega o sabadão, não vejo a hora e vim correndo pra cá pra poder fazer a moda com os parceiros aí, cantar os modão aí, que isso aqui faz bem pra saúde, por destoninho aí, por até doença. Eu mesmo, antigamente, andava muito estressado. Foi através da viola que... que eu melhorei bastante. Graças a Deus. E eu tenho o prazer imenso de participar do grupo de Viola Caipiras São Gonçalo do Votorati. Já estamos aqui, já uns pardeando também. Diz que discutindo por causa da cor dele, né? Cada um, né, queria se agradecer mais com a cor dele, de ser negro, né? É, porque o meu pai é mais preto do seu. Não, o meu é mais preto do seu, né? Não, o meu é mais preto. Então, eu falo, escuta, por que o seu pai é mais preto? Eu falo, meu. Meu pai, quando ele se machuca, que ele sai sangue, até o sangue dele é preto. Daí o outro falou, isso aí não é nada. E o meu pai, então, deu um peido lá em casa e deu três dias no escuro. Eu ficava na frente do rádio, não conseguia entender como que as pessoas cabiam lá dentro do rádio. Rádio pequenininho, turquiquinoco, Sulino e Marroeiro, essa turma aí, Vieira e Vieirinha. Então, eu acho que a música caipira tinha que ter mais apoio, ser mais valorizada. Porque a música caipira é uma música que transmite uma mensagem bonita, uma mensagem boa. Não tem coisas pejorativas na música caipira. A música caipira fala lá dentro do coração da minha. Música Na casa de Mané Pedro, foi numa festa de São João Cantei em moda de miola, carteira inteira no meu sertão Doar da Paraguayana, remexer no coração Eu fiz as velhas chorar e as moças senti paixão Falou que veio do macaco, sinceramente, falou que nós vinhamos do macaco E eu acho que eu sou um macaco, porque eu gosto de banana Olha cara, eu já, eu já vim em muitas terras Só que o estado global, envolvendo tecnologia, que eu sei que daqui uns tempos está tudo... Eu sou um ciborgue, acredita que eu sou ciborgue? Eu sou um ET, cara Minhas naves estão aqui, eu vou levar o planeta junto com vocês Entendeu? Arrastar a terra todinha, cara, entendeu? Aí nós vai descer com as nossas naves Aí nós descer com as nossas naves, eu vou levar vocês lá pra cima lá, cara Pensa nisso aí, cara, no ciborgue, ciborgue do futuro E assim ela se foi, ele me se despediu Rocha lana vai sumir, no maná, por lá do rio E se ela vai vaguada, eu bem sei que tem razão Cuidado, eu feri o seu pobre coração Cuidado, eu feri o seu pobre coração Eu sou caipira e tá subindo de agora Os filhos de hoje em dia já não respeitam os pais O quê? O mundo, né? Aqui? Nós, caipira? Eu tenho um cirto no sertão de Biritiba Dois pés de Guataíba Nós somos cirto Caju, mangue e cajá Peguei na enxada como perna um catingueiro Fia seu que foi o potefogo Pra ver como é que tá Tem abacate, genipapo e bananeira Vindo verde na caixeira, como diz no Ceará Cebola, coentro, andu, feijão de corda Vindo de porco na engorda Até um gado no corral Com muita raça Eu fiz tudo aqui sozinho Nem um pé de passarinho Vem a terra semear Agora veja meu compadre a safareza Começou a malandreza Todo bicho vem pra cá Eu pranto capinguiné Pra boiabanado Tô virado no diabo Tô rentado com vocês Tá vendo tudo? E fica aí parado Com cara de viado Que viu Caxinguelê Mas eu te amo Eu amo vocês, meus irmãos da rua Amo vocês também Só que você ainda é muita gente É então É nois É plural Vai, vai A mãozinha Não leva Vamos parar Não começa Mais dois Vai, vai A mãozinha Não leva Vamos parar Vai